Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Amigurumis da Nath. Hoje nós vamos fazer juntos essa alhasa em amigurumi. Ela é feita toda com a lã molê, ela fica aí com uma média de 13 cm. E eu vou ensinar vocês nesse vídeo a fazer a aplicação, a tosa, a escovação, tudo certinho, tá bom? Então, deixa o like aí no vídeo se você gostou dessa alhasa e não esquece de fazer a sua inscrição se você ainda não é inscrito. Porque toda semana eu trago alguma coisa, alguma receitinha bem legal em amigurumi aqui pra vocês. Vamos lá conhecer a lista de materiais e colocar a mão na massa. Então, tanto o pelinho quanto o corpinho eu vou usar a lã molê da Circo, que é aquela lã mais grossinha, tá? Esse aqui são novelos de 40 gramas. Pra fazer o corpinho eu uso também a... Eu fiz o corpinho todo com a lã branca. Então, a lã branca que vai ser a que mais a gente vai utilizar. Pra mim, geralmente, daí a média de um novelo eu consigo fazer um cachorrinho, tá? Então, como aqui a gente vai usar três cores, ainda vai sobrar um pouquinho de lã, tá certo? Então, um novelo já é o suficiente pra colocar os pelinhos e fazer o corpinho do cachorrinho, tá? A numeração desse marrom, deixa eu ver aqui, é 794, cortiça, tá? Os outros dois é branco e preto. Branco e preto é branco e preto, né, gente? Não tem segredo. Vou usar a agulha de crochê, a 2,5 ou a 3, também serve. Depende aí da intensidade do seu ponto, tá? 2,5 ou 3. Vamos precisar de marcador, tesoura, essas escovinhas aqui de escovar pet. O nome dela é rasqueadeira, tá? Ela é uma escovinha própria pra rasquear mesmo, pra escovar pelinho de cachorro. Você vai encontrar aí em lojas de pet shop ou agropecuária também você vai encontrar. A gente precisa dela pra desfiá-la, certo? Pra fazer alguns acabamentos, eu uso essa... A gente chama de agulha de feltragem. Ela tem essas escaminhas aqui na ponta, ó. Eu não tenho a numeração dela, mas ela é bem fininha. E aí a gente vai fazer alguns acabamentos no final. Se você não tiver, não tem problema. Mas se você tiver, ótimo, porque o acabamento vai ficar ainda melhor no final. O olhinho que eu usei é o número 10, tá? Pode ser o número 10 ou o número 8. O número 10 eu acho que fica mais bonitinho. Se você for usar focinho com trava, usa o número 12. Aqui eu fiz bordadinho. Eu gosto do bordado porque eu acho que facilita mais na hora de aplicar a lã. E na hora de escovar também o bordado não atrapalha tanto, tá? Mas aí é opcional. Se você quiser usar o focinho com trava, pode utilizar. Gente, eu tô aqui com a base do corpinho pronta e eu fiz um vídeo só sobre a base desse corpinho, tá? Então, eu vou deixar um card aqui em cima, na descrição do vídeo também, pra você acessar esse vídeo onde eu ensino a fazer esse corpinho aqui. Eu fui adaptando, desenvolvendo, até chegar nesse padrãozinho aqui que eu uso pra fazer todos os meus pés. Antes de você vir fazer a aplicação no pelo, você vai ter que ir lá nesse vídeo, assistir, seguir o passo a passo, fazer ele, tá? Lá eu ensino a fazer dois modelinhos de orelha. Esse modelinho de orelha aqui tá no final do vídeo. Então, é esse modelinho que você vai ter que seguir, tá? Lá no vídeo tem dois modelinhos. Um modelinho pontudinho e esse daqui caidinho. Pra esse cachorrinho aqui que é o Lhasa, a gente vai ter que usar esse modelinho de orelha, tá? Então, vocês vão lá no final do vídeo que vai ter o passo a passo dessa orelhinha aqui. Outra coisa importante é que, como eu faço somente pra decoração, eu sempre deixo um alerta aqui. Cachorro com pelinhos feito com lã não é pra ser usado pra presentear a criança. Ele é apenas pra decoração por dois motivos. A lã desfiada solta muito pelo, né? Ela vai soltar os pelinhos e não pode causar alergia. E ele é muito delicada a peça. Não é uma peça pra você ficar manuseando aí o tempo todo, pegando na mão, que ela vai ficar estranha, vai ficar feia. Então, é uma coisa pra você colocar ali na sua estante, no seu quarto e deixar de decoração. Milu, sai daqui, Milu. É o meu gato, gente. É o meu gato, ele é folgado, ó. Então, é isso, tá? E aí, por esse motivo, algumas receitas, nem todas, mas eu gosto de deixar sem colocar o olho, tá vendo, ó? Eu não coloco o olhinho, eu deixo ele solto. Porque eu acho melhor pra fazer aplicação no pelo, eu acho melhor na hora de escovar e o acabamento fica melhor também. Lá nos meus primeiros pets, eu não, nem falava sobre isso, porque eu tinha muito medo que as pessoas dessem esses cachorrinhos pra criança e as crianças acabassem tirando e engolindo. Então, eu comecei a deixar bem claro pra todos os meus clientes que não é pra dar pra criança de modo algum, porque o olhinho, ele é apenas colado. Depois que eu fazer toda a aplicação, eu vou colar. Mas não tem problema se você quiser colocar a trava nele, tá? Então, eu acho que de princípio é isso. Agora, a gente já pode começar a fazer aqui a aplicação dos pelinhos no nosso cachorrinho linhaça. Eu vou começar aqui com a cor branca. Eu vou cortar ela, eu uso assim um tamanho, eu uso a minha mão mesmo pra fazer a medição dessas lãs, ó. Vou colocar um tamanho aqui, ó, que pega os quatro dedos bem monteadinhos, tá vendo? E aí a gente enrola bastante fio, corta aqui embaixo, ó. Que a gente vai usar ele duplo. Tá? A gente usa ele duplo. Então, a aplicação você pode começar por onde você quiser. Eu vou aplicar em todo o cachorrinho, menos nas patinhas aqui. Essas patinhas aqui eu desfio depois com a ajuda de um velcro. Eu não coloco o pelo nas patinhas, porque eu acho que fica muito carregado. Se você quiser colocar em todos, eu aconselho você a fazer um modelinho que eu tenho de cachorrinho, que não tem a sapatinha na frente. Ela só tem a sapatinha aqui. Tá? Eu acho que fica melhor daí. Aí eu vou deixar também um link aqui em cima pra vocês verem. É o padrão desse cachorrinho aqui, ó, que tá aqui em cima. Eu não coloco as patinhas dianteiras nele. Eu só aplico pelo, então acaba tampando, nem dá pra perceber que o cachorrinho tá sem patinha. Eu vou começar aplicando aqui na parte de trás, aqui do corpinho dele. Por exemplo, se você for escovar o seu pelinho pra cá, né, nesse sentido, você tem que colocar o fio da mesma forma, do mesmo sentido que você vai escovar. Então, eu vou virar aqui, ó, ó, eu quero escovar pra baixo, tá vendo? Eu vou escovar pra baixo o pelinho. Eu vou introduzir a minha agulha, ó, no sentido pra baixo também. Tá vendo? Ó, vou puxar, meu fiozinho tá duplo, ó. Vou puxar e vou fazer o meu nozinho. Ó. Por que que tem que ser assim, gente? Porque quando eu for escovar aqui pra baixo, ó, esse nozinho não se desfaz. Tá vendo? Ele não vai sair. Se eu resolvo escovar esse pelinho pra cá, ao contrário do nozinho que eu fiz, ó o que acontece, ó. Ó, tá vendo lá o nozinho se desfazendo? Ai, gato! Nilu! Esse gato mata do coração. Ó, gente, tá vendo ali o nozinho se desfazendo? Ó, o nozinho ele sai com facilidade, ó, com a mão mesmo eu tiro. Tá vendo? Então, a gente tem que sempre colocá-la no mesmo sentido que a gente for escovar, pra não correr esse risco da lança desfiar na hora que a gente estiver escovando o cachorrinho. Então, eu vou escovar pra baixo, eu vou colocar a minha agulha também no mesmo sentido, ó, pra baixo. Tá? Só que você não precisa colocar em todos os buraquinhos do crochê, gente. Tem gente que coloca em todos os buraquinhos do crochê desnecessário, porque a gente vai desfiar e essa lá vai criar volume. Então, ela não vai aparecer. Tá bom? Então, você pode ir colocando um pontinho sim, um pontinho não. Vai olhando aí se uma lã vai tampando a outra, uma lã vai caindo sobre a outra, tá? Aí, depois, você escova e verifica se precisa colocar em algum lugar, se ficou alguma falinha, tá? Mas não precisa ir colocando em todos os pontinhos. Pode ir deixando um pouquinho mais distanciado, pra não ficar muito volumoso. Mas que também, quando fica com muito volume, fica feio, tá? Vai ficar uma bola de pelo, literalmente. Nessa parte de trás aqui, eu vou colocar ele todo, tá? E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Olha, gente. Então, já fiz toda a aplicação aqui na parte de trás. Ó, pra vocês verem que eu não coloquei tão perto não, ó. Fui pulando, ó. Fui ficando os buraquinhos. Tá? Tranquilo, normal. Aqui na parte de baixo. Ó. Tá? Vai ficando os buraquinhos. Ó, vamos mostrar aqui na frente também. Ó, coloquei só até aqui. Ó, só até a próxima patinha. Aqui na parte da barriguinha eu não coloquei nada. Tá? Ó. E aqui na frente, eu coloquei alguns pelinhos só aqui em cima, ó. Tá? Só aqui nessa parte aqui das patinhas dianteiras, ó. Tá vendo? Então, é isso daqui. Tá? Essa parte do corpinho a gente já aplicou. Aqui no rabinho a gente já pode aplicar também. Tá? Então, eu vou colocar aqui os pelinhos no rabinho também. Mesma forma, tá? A gente coloca pelinhos na ponta, vai rodando ele todinho de pelinho aqui. Não precisa colocar os pelos aqui no rabinho também assim. Então, juntos, tão próximos um dos outros, não. Antes de eu colocar aqui, eu vou mostrar pra vocês como que faz a escovação. Eu gosto de ir fazendo e escovando pra não ficar depois no final muita coisa pra escovar. Dá um pânico, né, gente? Assim. Então, eu fiz aqui a parte do corpinho, eu já vou escovar ele. Tá? Mas isso aqui é opcional, se você quiser fazer toda a aplicação e escovar no final, também dá certo. Então, pra escovar esse fio, você vai começar das pontas, ó. Sempre das pontas da lã. Com delicadeza, não precisa pôr força, gente, tá? É só... Só esse movimento aqui, ó. Ó, suave. Sem pôr muita força, tá? Só com o peso da rasqueadeira mesmo. Então, você começa das pontas e vai subindo pra raizinha do fio, ali pro nozinho. Ó, vai subindo. Ó, como é fácil, ó. Escovou todo rapidinho. Então, vai, pega mais um pouquinho de pelo. Começa das pontinhas e vai subindo até lá no nozinho. Então, você vai fazer isso em toda essa lã aqui. Com paciência, com delicadeza. Até ela ficar toda solta. Ela soltar completamente. Ela tem que ficar assim, toda soltinha. Não pode ver nenhum fiozinho de lã enrolado, tá bom? Então, olha, gente. Já escovei todo, ó. Ficou todo soltinho. Tá vendo? Aqui eu já fiz o rabinho também, ó. Já apliquei no rabinho. E aí, agora a gente já pode fazer a tos aqui, pra ele não ficar tão volumoso. Se você quiser deixar desse comprimento, pode também, não tem problema. Se você quiser deixar ele bem peludinho assim, com pelo compridinho, pode deixar, tá? Eu gosto de cortar um pouquinho. Então, pra cortar, o que eu vou fazer? Eu vou pentear, deixar esses pelinhos, ó, a 90 graus. Tá? Então, ó, 90 graus. Ó, o cachorrinho tá aqui sentado, né? Eu vou pentear ele assim, ó, todo de ladinho, ó. Deixa ele todo arrepiadinho. Ó, tá vendo? Ele tá a 90 graus aqui em relação ao cachorrinho que tá sentadinho, certo? E aí, a gente vai retirando a quantidade que a gente quer. Então, ó, deixa eu pentear aqui. Ó, eu vou cortando aqui de pouquinho em pouquinho, pra não cortar demais também, e a gente não perder essa aplicação. Porque se a gente cortar demais e não ficar do jeito que a gente quer, a gente tem que retirar o pelo e aplicar de novo. Então, vamos com calma e vamos cortando aos poucos. Corta um pouquinho, penteia pra baixo, vê como é que ficou. Ó, como ele já diminuiu bastante. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, no restante dos pelinhos. Vou deixar aqui em 90 graus e vou cortando, ó. Tá vendo? Vou girando. Ó, coloco 90 graus. Corto. Coloco 90 graus e corto. Aqui na frente, ó, vou cortar aqui, deixando um formatinho de triângulo, tá? Então, ó, penteei, vou cortar aqui, ó, até lá em cima, até lá em cima. Ó, formando aqui uma pontinha. Tá? Ó, ficou aqui com o formatinho de triângulo, tá vendo? Por enquanto eu vou deixar assim. Até o final eu vejo se ele vai ficar assim ou não. Tá? Então, conforme a gente vai acabando, a gente vai ajustando aqui a tosa dele. Tá certo? Um rabinho aqui também, vocês podem ajustar um pouquinho. Aqui embaixo também, ó, gente. Aqui na parte dos pelinhos aqui embaixo. Aqui também eu vou cortar os pelinhos pra ficar do comprimento aqui do corpinho dele. Agora a gente vai fazer a aplicação aqui no rostinho. E aqui também vai entrar, é, a critério de cada um. A cor que a gente vai usar. Tem cachorro que tem várias cores aqui em cima. Tem preto, outros tem branco e marrom, outros tem o risquinho aqui, né? Então, aí você que vai ter que ir montando aí do jeito que você achar melhor. Eu vou mostrar aqui como que a gente vai fazer a aplicação em cada parte do rostinho e a escovação, tá? E as cores da pelagem, fica aí a escolha de cada um também, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou começar a aplicar aqui em cima do focinho. Então, daquele mesmo esqueminha que eu falei pra vocês antes. É, vou escovar o pelo pra cá. Então, eu vou introduzir a agulha pra cá também. Ó, ficou travadinho, tá? Então, vamos colocar aqui pelinhos. Alguns pelinhos caindo pra cá, alguns pelinhos caindo pra cá. Ó, coloquei aqui, né? Alguns pelinhos pra deixar o bigodinho assim, caidinho. Agora, a gente vai colocar aqui, nessa parte aqui. Agora, eu vou pentear o pelo pra cima. Então, eu vou introduzir da mesma forma. Com a agulha pra cima também. Aqui, eu só estou deixando os olhinhos pra vocês terem uma ideia aonde que vocês têm que aplicar o pelinho, tá, gente? Porque aqui, eu poderia muito bem tirar esses olhinhos e fazer sem os olhinhos, tá? Eu só tô deixando aqui pra vocês terem um guia aqui, pra vocês saberem aonde tem que aplicar os pelinhos aqui entre os olhinhos, tá? Ó, então, essa parte aqui, ó, eu apliquei assim, pra me escovar ele aqui pra cima, tá? Ó, você pode ir pulando uma carreira, na próxima, tá? Coloquei três camadinhas de fio aqui. Agora, a gente tem que fazer aqui em cima dos olhinhos também. Então, aqui em cima dos olhinhos, eu vou pentear o pelinho pra cá. Certo? Então, vamos virar o nosso cachorrinho assim, hein? E bem aqui em cima dos olhinhos, ó, pegando aqui de baixo, praticamente, da onde a gente aplicou os pelos anteriormente, a gente vai começar a fazer a aplicação. Ó, a gente vai aplicando aqui em cima dos olhinhos, tá? Toda a volta aqui dos olhinhos. Agora, então, que entra a questão lá de deixar os olhinhos sem a trava. Por quê? Se você optou por colocar a trava, você não consegue retirar o olhinho nesse momento, você vai ter que pegar a sua agulha bem próxima aqui do olhinho, tentar achar os pontinhos aqui bem próximos em volta do olhinho, pra não ficar sobrando tantos espaços assim, sem o pelo, tá? Então, vai ficar um pouco complicado por causa disso. Você vai ter que ir encaixando aqui com cuidado nos pontos bem próximos aos olhinhos, pra ir tampando, o quanto mais você tampar esses espaços que sobram em volta do olhinho, melhor. Se você optou por fazer o olho como eu fiz aqui, né, que vai ser colado, vai ficar mais fácil, porque aqui eu não tenho o olhinho pra me atrapalhar. Então, eu vou conseguir colocar aqui em qualquer pontinho, tranquilamente, depois que eu escovar, eu vou colocar o olhinho ali no lugar dele e vou colar, deixar ele bem coladinho, tá? Fica bem fácil de tampar, ó. Tá vendo como ele fica bem mais fácil de você preencher todos os espacinhos ali que ficam em volta do olhinho. Aqui, dos dois lados. Coloca do mesmo jeito que a gente colocou aqui agora, você vai colocar aqui do outro lado, tá? E aí, depois a gente volta pra gente dar sequência. Então, da mesma forma que nós fizemos aqui, eu fiz aqui desse outro lado. Agora, a gente vai fazer as orelhinhas. Então, pra aplicar o pelo nas orelhinhas, eu vou usar três cores. No caso do meu, mas você coloca do jeito que você quiser, tá? Se quiser colocar todo branco, pode pôr. Eu vou usar o branco, o marrom e o preto. Vou escovar aqui o pelo pra baixo, né? Nesse sentido. Então, eu vou aplicar aqui na orelhinha também, dessa forma. Ó, eu vou começar aqui com... aqui em cima com alguns pelinhos brancos. Vou colocar aqui em cima alguns pelinhos brancos. E daqui pra baixo, eu vou preencher com marrom e preto. Eu vou misturando pra eles ficarem bem misturados mesmo, tá? Então, eu vou colocar alguns fios em marrom, outros em branco, tá? Sem regra nenhuma. Só pra essas duas cores se misturar. E ficar aí um efeito bem legal de pelo mesmo, tá? Então, olha, gente, já apliquei, né? Rostinho, já tá com a aplicação pronta. E orelhinha também já tá com a aplicação pronta, tá vendo, ó? Coloquei alguns fiozinhos pretos e o restante todo marrom nas duas orelhinhas. Eu fiz da mesma forma. Vou mostrar aqui por baixo pra vocês verem também. Ó. Ó, por baixo ele fica assim, tá? Apliquei em volta aqui da última carreira da orelhinha toda. Ó, não fui colocando todos os pontinhos, ó. Ficou também alguns buraquinhos. Porque não precisa colocar ponto por ponto pra não ficar tão volumoso. É desnecessário, certo? Então, gente, essa daqui é as partes mais, assim, importantes da aplicação do pelo. Que você tem que seguir mais ou menos essa ordem que eu fiz aí, né? Pelos do focinho caído pras laterais. Em cima dos olhinhos caído pras laterais. Entre os olhos, com o sentido pra cima, né? E aqui nas orelhinhas também. Elas caidinhas aqui pra baixo nas laterais. O restante, gente, aqui atrás. Ó, essa parte aqui de trás. Vocês vão simplesmente aplicar o branco. Da mesma forma que a gente fez aqui no corpinho. Vocês vão fazer aqui atrás, a cabeça dele toda, com o branco, tá? Ou da cor que vocês escolherem aí. Certo? Então, aplica aí os pontinhos da mesma forma que a gente fez aqui no corpinho. Com pontos distanciados. Não precisa ser em todos os pontinhos também. Aqui em cima no topo também, ó. Aqui no topo da cabeça. Aplica branco, tá? Principalmente aqui nessa parte aqui das emendas das orelhinhas. Tenta colocar mais pelos aqui, pra não aparecer as emendas das orelhinhas. E aí, é escovar, certo? Eu já vou fazer a escovação aqui dessa parte aqui da frente e das orelhas, pra depois eu fazer a aplicação lá atrás. Porque eu acho mais confortável pra mim fazer dessa forma, tá? Mas se você quiser aplicar ele todo, você pode aplicar. Tirar os olhinhos. Deixar ele sem olhinho agora. Vou começar aqui pela parte do focinho. Da mesma forma que eu ensinei no corpinho, vocês vão fazer agora. Começa aqui da parte de baixo do fio e vai subindo até lá no nozinho. Tá? Com delicadeza. Soltou aqui a parte do focinho, agora eu vou fazer aqui em cima dos olhos. Eu esqueci de avisar, mas guarda alguns desses pelinhos aqui, porque no final a gente pode usar esses fiapinhos pra fazer alguns acabamentos com a ajuda da agulha de feltragem, tá? Então, vai guardando essas sobrinhas aqui. Ó, aqui no meio, nós vamos escovar pra cima, né? A gente colocou pra ser escovado pra cima, então a gente vai escovar pra cima. Então, é isso, gente. É só vocês irem escovando aí no sentido do pelo que vocês colocaram, tá? Vou fazer aqui no meio todo. Vou desfiar tudo. Vou fazer a aplicação lá na parte de trás também. E depois eu volto aqui pra gente começar a fazer os acabamentos. Gente, eu já escovei, já apliquei pelo aqui atrás também. E ó, é isso aqui que fica, gente. Porque vira uma bagunça, a gente acha que a gente não vai conseguir mais organizar isso. Mas, com jeitinho, a gente vai organizando, tá? Então, agora a gente tem que aqui lembrar de tudo que a gente fez lá no início, né? E ir recolocando, organizando toda essa pelagem. Então, vou começar arrumando aqui a orelhinha, penteando pra baixo. Deixando aqui a parte das orelhinhas mais organizadas, né? Vou vir aqui pra frente agora e vou começar a organizar aqui. Então, vou pentear aqui pra cima. A parte aqui da lateral. Vamos reorganizando aqui. Aqui a parte do focinho também. E agora aqui a gente consegue colocar os olhinhos. Eu, como eu já tô acostumada, eu nem marco mais. Mas o certo pra quem tá começando é colocar um pontinho de tinta, alguma coisa pra marcar aqui onde ficam os olhinhos. Pra depois você não ter dificuldade pra localizar onde que ficam esses olhinhos. Eu esqueci de falar isso pra vocês lá no início. É, mas enfim, vai dar certo. Ó, aqui a gente já pode colocar os olhinhos. Então, eu vou pegar aqui meus olhinhos. Bom, eu vou colocar aqui alguns fiozinhos em cima dos olhinhos. Aqui também eu vou retirar alguns, eu vou deixar aqui caindo em cima dos olhinhos. Olha, a gente vai organizando, assim, tá? Aqui também, eu vou deixar alguns caindo aqui sobre as olhinhas. Aqui também. E esses aqui em cima que a gente vai amarrar. Então, a gente vai ter que ir distribuindo os pelinhos aqui, ó. Pra isso, você coloca uns pra cá, ó, uns pra lá. Tá vendo, ó? E já vai tampando. Ó, pega uns aqui do meio, coloca pra baixo. E uns aqui de cima. Uns aqui de baixo, coloca pra cima. Ó. Pega uns aqui de cima. Coloca aqui pra baixo. E uns aqui de baixo. Coloca aqui pra cima, tá? E aí, vai tampando. E aí, gente, se vocês observarem, por exemplo, aqui ficou um buraco. Eu vou voltar aqui e vou tampar esse buraco, tá? Vou colocar, vou aplicar o fio aqui e vou escovar. Pra não ficar esses buracos aparecendo. E aí, antes de fazer a tosa, eu vou passar a chapinha, tá? Prancha de cabelo. Com uma temperatura bem leve, né? A temperatura mais baixa que tem na chapinha, tá? Na prancha de cabelo. Pra esses pelinhos baixarem um pouco o volume e também pra ficar um pouquinho mais brilhoso. Tá bom? Então, se você não tem prancha de cabelo, você pode passar o ferro de passar. Com uma temperatura bem leve. Temperatura seca. Leve, tá? Bem baixinha a temperatura. Passa delicadamente e escova. Passa e escova, passa e escova. Até você perceber que ele ficou aí um aspecto mais agradável, mais lisinho, menos volumoso, tá? Então, eu vou fazer aqui no meu e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Então, eu já dei uma baixada aqui com a prancha de cabelo no volume desse pelinho. Agora, a gente já pode fazer a tosa e fazer os acabamentos. A tosa, eu vou começar aqui por trás. Nessa parte aqui de trás, eu vou deixar aqui em 90 graus. Igual a gente fez lá no corpinho. Tá? Deixar bem assim em 90 graus. E vou cortar um pouco. Cortar mais ou menos o mesmo comprimento que eu fiz aqui na parte do corpinho. Tá? Então, deixa 90 graus e corta reto. Penteia, vê como é que ficou o caimento. E vai cortando aqui as pontinhas que vão sobrando. Olha, ficou bem bonitinha aqui essa parte de trás. Agora, aqui nas orelhinhas. As orelhinhas, eu vou deixar ela com acabamento reto. Vou definir aqui o comprimento que eu quero. Na dúvida, gente, vocês vão cortando aos pouquinhos, tá? Então, corta aí a pontinha. Vê se ficou o comprimento que você quer. Vai cortando aos pouquinhos. Então, olha. Agora, vamos aqui pra parte aqui da boquinha. Essa parte aqui também eu vou cortar reto. A maioria das tosas, assim, de ilhasa é feita assim, né? Que a gente vê aí nas fotos que as clientes mandam. Os cachorrinhos estão com essa tosa aqui. Mas aí, se você estiver fazendo a partir da foto de alguma cliente, você tem que ir cortando conforme tá a foto que a cliente mandou. Como o cachorrinho tá com o pelinho naquele momento. Tá? Então, aqui no meu, eu vou cortar aqui essa parte aqui do focinho. Eu vou cortar retinho também. Essa parte aqui, ó, de cima dos olhinhos, eu vou deixar aqui também. Vou separar aqui as orelhinhas. Vou deixar as orelhinhas pra trás. Cuida pra não pegar aqui os pelinhos da orelha. E corta. Não vai cortando aos poucos, por favor, gente. Porque depois que cortou, não tem mais volta. Vai ter que se cortar errado, se tirar mais do que você tava pretendendo tirar, vai ter que arrancar o pelinho e aplicar novamente. É igual corta de cabelo, né, gente? A gente vai cortar o cabelo, a gente pede. Tira só dois dedos. Aí você sai do salão quase careca. Não tem mais volta. Tá. Aí agora a gente vai ter que ir olhando e analisando, ver o que a gente precisa fazer aqui. Vou separar aqui essa parte aqui de baixo. Vou pentear, pentear, pentear. Aqui eu acho que dá pra cortar mais ainda esses pelos aqui em cima também. Então, todos eu vou colocar aqui em cima, 90 graus, e vou cortar. Aí eu já tô conseguindo enxergar aqui as orelhinhas, que eu não tava conseguindo enxergar antes, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui. Ó, a gente vai fazendo aqui o formato do rostinho, tá? Arredondadinho. Puxa essas orelhas pra trás, ó. Pra não correr o risco de pegar elas. E vai cortando só essa parte aqui da frente, fazendo o formato arredondadinho do rostinho. Vai arredondando. Sempre puxa 90 graus, puxa 90 graus e depois corta, tá? Deixa assim 90 graus, aí corta. Aqui em cima dos olhinhos eu vou cortar mais ainda. Aqui em cima dos olhinhos eu vou cortar mais ainda. Então, eu vou pegar aqui. Então, ó, gente, com cuidado, cortando aos poucos, eu cheguei a esse resultado aqui, eu deixei o rostinho redondinho. Aqui embaixo ainda tá um pouquinho comprido nessa parte de baixo, eu vou tirar um pouco. Ó. Tá, e agora ele já ficou aqui com uma carinha, né, com o formato melhor aqui do cachorrinho, certo? E aí, gente, é assim, vocês vão ter que ir fazendo com essa paciência toda, não tem como eu... Dá aqui a fórmula dessa tosa, vocês têm que ir cortando e analisando onde precisa cortar mais e tal, com cuidado. Se você aí sempre for fazendo, com cuidado, sem se precipitar aí, né, se não tem certeza de onde tem que pôr a tesoura, olha, analisa novamente, tá? Mas o segredo é esse, é sempre você pentear o cabelinho aqui a 90 graus e cortar reto e pentear. E aí você vai fazendo isso, porque daí, por que do 90 graus, que eu esqueci de explicar? Quando você deixa o cabelinho a 90 graus e você corta reto, quando você penteia ele novamente aqui pra baixo, um fio cai sobre o outro, vai fazendo umas camadinhas. Não deixa aquelas marcas de tesouro, certo? Então, é isso que vocês têm que fazer, não tem erro, tá? É só cortar aí 90 graus que não vai ter erro, tá? A parte aqui de trás do corpinho, é... Pro meu, eu vou deixar desde o início lá, pra mim ficou... Eu acho que ficou bom desse jeito. Vou tirar só um pouquinho mais aqui embaixo da parte da cabeça. Mas pra mim tá ótimo assim, tá? E é isso. Agora, é ainda, pra quem não tem agulha de feltragem, é... Já pode parar por aqui que tá bonitinho, não tá? Já tá bonitinho assim. Quem tem agulha de feltragem, pode melhorar ainda mais, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai pegar esses fiapinhos que sobraram lá, da parte da desfiagem da lã, e vai posicionar aonde ficou buraquinhos, né? Então, aqui, ficou buraquinho aqui no focinho, eu vou posicionar essa lã aqui, e com delicadeza, ó, eu vou espetando ela. Ó. Toma cuidado pra não furar o dedo, tá? Ó, é só ir espetando, e ela vai penetrando no meu crochê. Ó, você pode escovar que ele não sai mais, tá vendo? Olha como já deu diferença, gente, olha como já tampou. Tá vendo? Já tampou. Aqui embaixo, é... Aqui vocês podem colocar, aplicar o fio preto, porque tem alguns cachorrinhos que tem a boquinha preta aqui embaixo. Usando essa mesma técnica aqui, você vai colocando os fiozinhos ali, e vai espetando. Aqui em volta dos olhinhos, quando fica esses espacinhos. Dá muita diferença, gente, muita diferença fazer isso. Como uma peça aqui não vai ser manuseada frequentemente, não vai ter muitas lavagens, não tem problema, vai ficar sempre intacto, não vai sair essa fibra daqui. A não ser que você coloque muito superficial, que você não fure direitinho, aí ela pode sair com facilidade. Mas caso ao contrário, ela não sai, ó. Você pode ver que você puxa ela, e ela continua ali. E aí, aqui em cima, eu vou colocar um lacinho, vou colar o lacinho, vou colar os olhinhos, que eu não colei ainda. Então, é isso, gente. Aqui estamos com a nossa alhasa prontinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Sentiu alguma dificuldade, alguma dúvida? Deixem aí nos comentários. Pra quem nunca fez, que acha que não vai conseguir, gente, tentem. Tentem uma, duas, três vezes até você chegar no resultado que vocês querem, tá? Às vezes não vai sair, obviamente, desse mesmo jeitinho aqui, vai ficar diferente. Mas com o tempo vocês vão entendendo, vão pegando o jeito de tosar. Que a tosa é a principal parte aqui, é o que dá o acabamento final pro cachorrinho, é a tosa. Então, é a tosa que, geralmente, todo mundo tem a maior dificuldade. Mas com o tempo vocês vão desenvolvendo essa habilidade, vocês vão conseguir, eu tenho certeza. Marquem amigurumis da Nath no trabalho de vocês, eu vou ficar muito feliz de ver o trabalho de vocês. E qualquer coisa, é só correr lá no meu Instagram e me chamar, que eu ajudo, tá bom? Faça aí sua inscrição, se você ainda não é um inscrito. E não esquece daquele joinha bem bacaninha pra ajudar o crescimento do canal. Beijo grande no coração de todos vocês e até a próxima!